Eu sou mentorada da terceira turma, com muita alegria, eu acho que essa é uma experiência muito rica, que agrega muito para os profissionais que têm oportunidade de participar. E agora a B3 chega como parceira do programa, junto com a EFC, WCD e BGC. Então a gente se soma a essa iniciativa por entender o quanto é importante a gente ter esse tipo de formação, esse tipo de rede, quer dizer, um espaço de troca, um espaço de interação, de desenvolvimento. E é com muita alegria que a gente vem compor esse grupo e a gente estimula muito as executivas, as empreendedoras, enfim, quem pensa em ter uma posição em conselho, a olhar para o programa de mentoria para mulheres em conselho, que realmente é uma oportunidade bastante diferenciada para quem está pensando em assumir uma posição em conselho. A troca entre as participantes talvez seja uma das partes mais ricas, né? Porque, obviamente, você tem conteúdos técnicos, você tem conceito de governança, de conselho, etc., mas nada como a troca, né? O que já se viveu na carreira profissional, as expectativas do que pretende fazer. Então essa rede que a gente forma, seja na turma atual, seja nas turmas que já passaram, ela é incrível, né? Ela realmente, eu acho que quando a gente fala de governança, fala de conselho, a gente sempre está querendo saber o que deu certo, o que não deu, e isso só quem viveu realmente pode compartilhar. Eu acho que participar dessa mentoria, ela é uma oportunidade, antes de tudo. Você tem não só os encontros das redes, mas, obviamente, o encontro com o seu mentor, né? Então você tem aí um profissional experiente, um presidente de conselho que te acompanha aí por um ano e com quem você pode realmente fazer todas as perguntas, compartilhar dilemas. Então o curso, ele tem essa riqueza de trazer a troca entre os participantes, o trabalho do mentorado junto ao mentor, que é realmente um presente aí dessa iniciativa.